Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leiturinha para o signo de Leão, mês de dezembro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, então pode ser que neste momento não ressoie. Eu peço por gentileza que adapte ao momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Deixe o like de vocês, o comentário que me fortalece dentro da plataforma, tá bom? Leituras particulares comigo na descrição dos vídeos, tem o número do WhatsApp para contato. E agora também temos a opção de tornar-se membros do canal, tá bom? Tanto para poder apoiar o canal e caso vocês queiram leituras mensais comigo, também tem lá a opção de três perguntas com desconto, tá certo? E bora lá, signo de leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá bom? Qual a energia para o mês de dezembro, para os leoninos e leoninas? Dois de espadas, a dualidade na mente, os pensamentos confusos, o que mais? A carta da sacerdotisa, o que mais? Mais uma carta. A carta do Sol, para você leonino e leonina que está com dúvida em relação a algo, em relação a alguém esse mês de dezembro, vocês vão ficar sabendo, tá? Vocês vão ter a certeza, porque aqui é como se alguns leoninos e leoninos e leoninas estivessem numa energia, a mente, né? Parece que eu sei de alguma coisa, a minha intuição, ela está gritando algo para mim, mas eu ainda não tenho a certeza, tá certo? Então, é como se me dissesse que esse mês de dezembro as coisas vão ficar muito claras para vocês com relação a algo que vocês estão com dúvida, é assim. Com algo que vocês estão com dúvida, né? O que está trazendo ainda a mente de vocês. Parece que a intuição de vocês já está falando, vocês já sabem o que é, mas parece que precisa só de um sim, não é? Quando vem a carta da sacerdotisa, ela fala muito que a tua intuição está te gritando para você dar ouvidos à sua intuição. Mas ela também fala do seguinte, pessoas que estão ao seu redor, tem coisas que, às vezes, é óbvio, mas a gente não quer enxergar. Às vezes tem coisas que estão aqui de frente para a gente, né? Nos nossos olhos, na nossa cara, mas a gente insiste em não querer enxergar, a gente insiste em não querer acreditar. A carta da sacerdotisa também me fala que existem pessoas, né? Ou uma pessoa ao redor de vocês que esconde algo de vocês, tá certo? E que, para mim, sinceramente aqui, vocês já sabem o que é, a intuição de vocês está dizendo, vocês já estão sentindo isso dentro do emocional de vocês, mas parece que precisa da certeza, a carta do sol. Então, é como se leoninos e leoninas que estão com a mente confusa, com relação a uma situação, qual vocês estão vivenciando, e vocês já sabem, vocês já têm a resposta, mas vocês ficam aí mentalmente puxando, tentando entender, tentando correlacionar a situação, a resposta é sim. A resposta é sim. Então, para qualquer dúvida que você está carregando aí no teu mental, aqui me fala que você precisa abrir mais os seus olhos, que você precisa enxergar além daquilo que a tua mente está te trazendo de informação. Certo? A tua intuição, ela está certa, ela está te mostrando, só que você precisa tirar as vendas dos olhos, precisa ver além daquilo que você está se permitindo ver. Entende? E como vem a carta do sol do lado da sacerdotisa, me fala que existe alguém ou alguma pessoa que está ao teu entorno, está certo? E esconde coisas de você, esconde algo de você. E você precisa prestar mais atenção, ok? Porque a carta do sol, ela vem reforçando a informação, né? Porque o sol, ele fala do quê? Fala do calor, inclusive ele é emimento de vocês, né, Leão? Fala do calor, fala do sucesso, fala da vibe positiva, do otimismo. Então, às vezes, é uma trajetória que você quer mudar na sua vida, algo que você está querendo mudar na tua vida, a resposta, ela é sim, tá? Porque aí a carta do sol também vem confirmando isso. Agora, se tem alguém que você sente que está, de alguma forma, fazendo algo nas suas costas, a resposta é sim também. Então, assim, para tudo que você está perguntando aí, tá certo? A resposta, ela é positiva. Seja bom ou seja ruim, a resposta, ela é positiva. Você já sabe do que se trata. Pode haver aqui outras pessoas? Pode sim haver outras pessoas, tá? Aqui também me vem como alguém tentando buscar vocês, puxar vocês na mente, deixando vocês confundos aqui mentalmente, tá? A pessoa, de alguma forma, porque a carta da sacerdotisa, ela trabalha com misticismo, trabalha com feitiçaria, trabalha com magias. Certo? Então, tem alguém aqui também na energia de vocês, que se conecta com vocês mentalmente. Por conta da carta do sol, então, como se essa pessoa tivesse feito algum tipo de... Me veio trabalho. Algum tipo de trabalho, algum tipo de magia, vou dizer assim. Algum tipo de magia para que vocês ficassem mentalmente presos a ele ou a ela, e confusos, tá certo? Do porquê que essa pessoa vem na tua cabeça. Essa foi porque ele ou ela que fez algo, tá? Às vezes a pessoa nem buscou ninguém. Às vezes a própria pessoa sabe manusear essas energias, tá certo? E fez algo aqui para poder aprisionar vocês. Aprisionar, entre aspas, ok? Mas para que vocês fiquem aí. O pensamento venha na mente de vocês e venha forte, por conta da carta do sol, ok? Vamos lá. O que mais? No fundo do máximo, vocês têm o sagrado, a carta da imperatriz, o sete de paus, a rainha de ouros, e me fala de vocês tendo, de repente, que fortalecer aí o sagrado feminino de vocês. No se autonutrir, no seu próprio autocuidado, entendeu? Trazer a tua criatividade à tona com relação a algo que você deseja buscar na tua vida. Tá? Colocar limite nas pessoas, colocar limites em situações e até mesmo naquilo que você quer. No sentido de eu tenho um objetivo e eu vou atrás dele, vou em busca dele, porque eu sei que é para mim rainha de ouros. A rainha de ouros é uma mulher que é muito poderosa, ela sabe exatamente o que ela quer, ela tem o domínio do ouro. Então aqui tem uma estabilidade, principalmente estabilizar a tua energia, independente de você homem ou mulher. Porque se você é homem, você precisa fortalecer o seu sagrado feminino no sentido de você se autonutrir. Entendeu? Até para quê? Sair de situações onde causam para vocês dependência emocional. Tá certo? Signo de leão, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, mês de dezembro. Vamos lá. Vou com o meu deck antiguinho, que eu amo esse deck aqui também. Signo de leão, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, mês de dezembro. Bora. Cinco de espadas. Estou falando? Tem alguém nas costas de vocês que faz alguma coisa. Ou são vocês que estão e irão enxergar uma situação e irão se arrepender por ter, de repente, entrado dentro de um contexto e muito provavelmente já sabiam no que isso ia dar, tá certo? Ou tem alguém aqui com um comportamento de arrependimento com relação a vocês. A carta da justiça. Então, para quem, de alguma forma, tentou prejudicar vocês, a justiça aqui vai ser feita. O que mais? As de copas. Então, assim, é como se houvesse a necessidade dessa situação acontecer na vida de vocês para que vocês pudessem se sentir preenchidos aí emocionalmente de alguma forma. voltar, de repente, a olhar para si ou a se reconhecer, entende? Mas aqui também me vem alguém na sua energia, porque o cinco de espadas me fala de alguém que fez uma escolha e se arrependeu dessa escolha. E, de repente, vem atrás de vocês para conversar, porque a gente tem elemento ar, para querer conversar com vocês a título de conseguir resolver essa situação de vocês. Por isso, da carta da justiça. Então, alguém vem aqui na direção de vocês para tentar conversar com vocês, colocar aí os pingos nos is, né? E, assim, eu vou falar para vocês que essa pessoa vai chegar aqui e vai falar para vocês Ah, eu tomei tal atitude, eu fiz tal coisa, eu, sei lá, eu tomei tal decisão assim, assim, assado e agora eu me arrependo disso que eu fiz, ou me arrependo de ter comprado essa briga, ou me arrependo de tal... E agora essa pessoa vem tentando aqui, eu diria que conquistar vocês, porque o as de copas me fala também do... No início, né? Ao que se refere dentro do nosso emocional, do nosso sentir. Então, é alguém que ou vem abrir com o coração, ou vem entregar para vocês realmente essa copa, mas existe uma justiça acontecendo com relação a uma situação onde leoninos e leoninas foram prejudicados. Pode ser que tenham sido vocês que entraram dentro de um contexto, compraram a briga de alguém, entendeu? E aí perceberam que dentro do que reluzia era ouro, ou seja, a situação de repente, a pessoa com a qual vocês compraram a briga, ou a situação com a qual vocês entraram, vocês perceberam que realmente aquilo estava acontecendo, porque a pessoa ou a situação de fato era real, ou seja, aquela pessoa era falsa, né? Então, tem uma justiça. Mas aqui eu sinto que alguém que prejudicou o leonino e a leonina aqui vai receber isso, vai ter aqui a volta. Aqui tem um retorno. Aqui tem um retorno de algo que foi feito para vocês leoninos e leoninas. Existe uma energia que volta para essa pessoa. Então, quem tentou, de alguma forma, aprisionar vocês e, de repente, até emocionalmente, essa pessoa vai se lascar. Perdão da palavra, mas vai se lascar, porque as pessoas acham que não existe a lei do retorno, mas a lei do retorno não existe, está aí para ser feita. Está aí para ser cumprida. Entendeu? É bem isso. O que mais? Me traz uma... Me clarifica esse ar de copas. Seis de ouros, eu não falei? Tem alguém que volta na energia de vocês agora querendo ser justo. Agora eu quero entregar para vocês o que é justo. E se é uma causa aqui na justiça... Outra coisa, vocês precisam perceber para quem é que vocês se abrem aí emocionalmente. No sentido de observar se realmente vocês vão ter de volta aquilo que vocês entregam. Está certo? Aqui também tem trabalho com relação à caridade. Tem trabalho com relação a algo mais social, beneficente, benevolente. Tem alguma coisa assim. Aqui vocês também têm que saber... Eu vou dizer que observar é exatamente isso. É o equilíbrio. E novamente, a gente tem a balança aqui, que novamente representa a justiça. Então é como se tivessem que avaliar nas situações que vocês entram, nas brigas que vocês compram, se existe realmente aqui... Se realmente está certo, se realmente tem justiça dentro deste ponto. É justo? Você está entendendo? Tem alguma coisa aqui assim. Agora, para quem tem causa na justiça, eu vejo vocês aqui tendo essa causa sendo ganha por vocês. Porque o que eu entendo aqui é que uma decisão foi tomada de repente. Eu não vou dizer contra, mas estava mais a favor da outra parte do que com relação a vocês. E aí, por algum motivo, razão e circunstância, quem estava à frente deste... Como que é que fala? Desta causa... Quem estava à frente desta causa, arrependeu-se da decisão que tomou. Se arrependeu da decisão que tomou. Porque eu acredito que esta pessoa viu que realmente o que vocês entregaram como prova, eu vou dizer assim, realmente tinha veracidade. Então aqui são vocês realmente ganhando algo na justiça, ou voltando a ser positivo para vocês, tá certo? E vocês reconhecendo a justiça sendo feita. Por conta do as de copas e o seis de ouros. Então eu diria que vocês irão receber um valor nesse mês de dezembro. Ou vocês vão ver já isso caminhando, tá certo? E vocês vendo que vocês vão conseguir aí de repente até ganhar o que realmente é o certo aqui. A carta da força fala que vocês agiram com inteligência com relação a algo. Vocês não deixaram a impossividade de vocês aqui tomar a frente. Vocês agiram de forma inteligente, tá? Porque a carta da força, ela está muito atrelada à nossa inteligência. Ao nosso domar, à nossa impossividade, né? Para que a gente não tenha atitudes que acabem nos prejudicando, entendeu? E sendo mais racionais. Então eu penso antes de agir, entendeu? E o rei de ouros me fala de alguém que traz para vocês uma oportunidade. Porque o rei de ouros, ele geralmente quando ele aparece no jogo, além de se referir a uma figura que tem grande estabilidade, já tem a sua estabilidade financeira, ou seja, já tem o seu reinado, já tem, né? O seu dinheiro, já tem aqui o seu pataco. É alguém que tem condições financeiras de auxiliar vocês em algo. Ou é uma oportunidade que será entregue a vocês, tá? Um novo cargo. Ou pode ser realmente vocês aqui conquistando algo. Porque o rei de ouros, quando ele vem também, ele vem também dizendo que vocês... Muito também dentro dessa jogada aqui. Vem dizendo que vocês estão perto, próximo de alcançar algo que vocês estão buscando. Que vocês estão trabalhando. Que vocês estão lutando, entre aspas, né? 7714, carta da temperança como oculta. Ou seja, não perder a fé, não perder a esperança. Estão seguindo no foco, no trabalho daquilo que gostam de fazer. Daquilo que acreditam que é para si, certo? E com coragem, né? Enfrentando todas as situações e todos os obstáculos. Eu sinto leoninos e leoninas aqui bem inteligente. Bem inteligente. Vocês estarão no mês de dezembro muito, assim, observadores. Vocês vão falar pouco e vocês irão observar mais. Entende? Parece que, de alguma forma, vocês entraram numa energia aqui do eremita. Sabe? Até mesmo da sacerdotisa, no sentido de que eu vou ficar quieto e quieta. E vou observar mais as coisas que acontecem ao meu redor. Certo? O que mais para os leoninos no mês de dezembro? Mas aqui tem uma oferta sendo para vocês que vai ser muito agradável. Que vai trazer para vocês aqui um novo início. Até no campo emocional de vocês. Porque é uma copa preenchida. Então, vocês vendo o sucesso, tá? Vocês vendo o sucesso. Vocês vendo o vencer, né? Vocês vencendo algo aqui com relação a alguém que, de alguma forma, prejudicou vocês. Ou que colocou vocês dentro de uma situação, tá certo? E que, de repente, vocês não sabiam. E vocês ficaram sabendo mais tarde, vou dizer assim. Mas aqui abre o olho. Abre o olho porque tem coisa escondida aqui de vocês. Aqui até pode ter gente, de repente, se é coisa de justiça. Gente que, de repente, tentou até juntar prova. Tá? O que mais? A carta da Imperatriz, né? Sagrado feminino aqui. Pede para que vocês cuidem de vocês nesse mês de setembro. Eita, de dezembro. Para que vocês cuidem, se nutram, se arrumem, entendeu? Para que vocês sejam esse solo fértil na vida de vocês. Tá certo? Para que vocês possam prosperar. Para que vocês possam atrair abundância na vida de vocês. Então, é vocês cuidando de vocês, ok? Mas a Imperatriz também fala de uma figura. De repente, vamos ver o que mais que a Imperatriz traz. Nove de Ouros. Então, é a realização aqui do financeiro. Então, aqui é muito assim. Leoninos e Leoninas, cuide de vocês, tá? Porque o Nove de Ouros, ele é a colheita. A colheita de algo. Então, a partir do momento em que eu começo a cuidar de mim, do meu espiritual, do meu material, focar nas coisas que eu quero na minha vida, eu começo a sentir aqui o prazer com relação à minha vida. Eu vou dizer assim, tá certo? Aqui são pessoas que têm total poder também, através do seu sagrado feminino, de manifestar, através da sua criatividade, da sua amorosidade, você manifestar aí esse Nove de Ouros. E se é uma pessoa, eu vejo essa mulher, vocês em contato com essa mulher, tá certo? Eu não sei se trabalhando, pode ser trabalhando, tá? Olha aqui, no fundo do maço do jogo de vocês. Lembra? Tinha Imperatriz. Então, assim, pode ser, de repente, até vocês trabalhando com essa mulher. Alguém trabalhando aqui, me veio uma coisa de uma casa. Trabalhando numa casa, enfim. Mas aqui tem alguém que vai... Vocês... Aqui tem uma coisa de vocês realmente estando na companhia dessa Imperatriz. Cinco de Copas. Eu sinto essa figura aqui, ela sendo alguém, na vida de vocês, um alicerce. Um alicerce. Porque é como se... Ela viesse na energia de vocês pra auxiliar vocês. Cinco de Copas a sair de uma situação. Eu vejo vocês tendo momentos de alegria, momentos de prazer, de completude com essa mulher. Ela pode ser pra vocês, de repente, até uma figura materna, uma figura paterna aqui. Tá? E se estivermos falando, de repente, aqui, eu vou trazer como relacionamento, às vezes pode ser, às vezes, duas. Não, mas enfim. Este... Este... Esta Imperatriz é alguém, independente de homem ou mulher, que hoje... Pode ser que essa pessoa, ele ou ela, de alguma forma, decidiu que queria viver os prazeres da vida. Eu vou trazer dessa forma. Mesmo não tendo a sair da carta do diabo. Porque o nove de ouros fala da colheita já. Fala de quando a gente já tem a oportunidade. Não seria exatamente essa palavra. Mas de quando nós já temos a liberdade de poder vivenciar a nossa vida e fazer as coisas que queremos. Sair, comer, nos vestir bem, comprar as coisas, viajar. Então, é como se esta mulher, esta energia, ela fosse, ou ele, independente da pessoa, porque o homem também tem o seu sagrado feminino e aí pode ser que vocês estejam interagindo ou interagindo com alguém que tinha mais forte esse sagrado feminino e talvez a pessoa estava muito mais envolta em si, entendeu? Muito mais individualista aqui com relação a vocês e que preferiu, tá certo? Depois que chegou num patamar financeiro, por isso que de repente tem até uma questão de justiça, principalmente em relação ao divórcio aqui. Porque é como se esta pessoa, o fato dele ou ela ter alcançado essa estabilidade financeira e dado a ele ou a ela essa oportunidade de poder vivenciar a vida da forma que queria, entendeu? Hoje sofre. Cinco de copas. Cinco de copas com cinco de espadas, né? Então, é alguém que realmente saiu da vida de vocês, que tomou uma decisão também na realidade. Eu e o também de novo. Na realidade, né? Porque são N situações. Mas aqui, ó, a carta da roda da fortuna, como carta oculta. Então, é alguém que está se arrependendo realmente, que sofre aqui. O cinco de copas. É alguém que está passando por um luto ou que está emocionalmente abalado. Por quê? Porque lá, tomou uma decisão. Então, o que eu entendo aqui? Vocês estavam dentro de uma situação ou de um relacionamento com alguém e essa pessoa cresceu. Vocês foram aliciar-se, mas essa pessoa cresceu. Principalmente o que se refere a financeiro. E aí, o fato dessa pessoa enxergar que ele ou ela poderia fazer o que quisesse, porque a imperatriz, como um todo, né? Também tem o seu lado negativo. Então, a imperatriz também consegue persuadir as pessoas e consegue, né? Ditar regras, ditar leis e dar ordens, certo? Então, ela fala por trás do imperador. Então, querendo ou não, às vezes ela consegue manipular uma situação através do carisma dela. Então, aqui, é como se esta pessoa que vocês estavam, ele ou ela que decidiu que iria cuidar de si, né? Então, vou cuidar da minha aparência, vou cuidar daquilo que eu gosto de fazer. Tem uma coisa que é assim. Só que é uma pessoa que antes parece, pelo que eu sinto, não tinha uma posição, um poder aquisitivo que pudesse fazer isso. E hoje, esta pessoa, ele ou ela tem. E eu sinto que, de alguma forma, leoninos e leoninas, eles foram deixar, vocês foram, não são todos, mas alguns foram deixados para trás a partir do momento em que esta pessoa enxergou o poder que ele ou ela tinha. Certo? E aqui, é como se, eu senti isso que é como se alguém, de alguma forma, tivesse entrado em contextos com outras pessoas. Sabe aquela coisa de ficar pagando tudo para todo mundo? Sabe aquelas pessoas que o fato de ter o poder do dinheiro, acreditam que pode fazer tudo e qualquer coisa? principalmente comprar pessoas. Então, assim, eu consigo sair com fulano ou com ciclano, porque eu tenho dinheiro, então, eu consigo, através disso, manipular a situação para que as coisas aconteçam da forma como eu quero? Então, vem muito disso. A pessoa, através da... do cativar, do acolher, consegue manipular essas pessoas. Então, é como se essa pessoa, de repente, pendeu para este lado. Tá certo? E hoje, sente falta. Por quê? Porque acreditou que isso iria, de repente, aqui preencher ou que iria viver a vida no oba-oba. E aí, agora que está longe do leonino e da leonina, né? Está sofrendo. Lembra que eu falei para vocês? Tem coisas que estão na frente de vocês e, de repente, vocês não estão enxergando. para mim, esta pessoa oculta alguém. Se vocês estão dentro de um relacionamento, aqui tem alguém que oculta. Tá certo? Se estamos falando aqui de uma figura materna, aqui tem uma mãe que, indiretamente, consegue dominar alguém. Entende o que eu quero dizer? Aqui tem uma mãe que consegue dominar alguém. Adapte ao momento de vocês, mas o que eu sinto aqui é o seguinte. A pessoa sentindo, de repente, falta, porque essa imperatriz pode ser vocês, tá certo? E, independente, novamente, de homem ou mulher, vocês eram aquela pessoa que estavam dentro de um contexto com alguém. Então, vocês lutem porque vocês trazem, né? São família. Vocês são muito família. Vocês acolhem, vocês cuidam, né? Vocês têm essa energia. Mesmo sendo vocês elementos de fogo, vocês têm essa coisa mais maternal aqui. Em cuidar, em zelar, nesse sentido que eu estou falando. então, aqui pode ser que hoje, né? Nesse mês de dezembro, essa pessoa venha reconhecer isso, porque vocês começaram a fazer falta. E aí, o que que acontece? É como se a pessoa olhasse pro, pro, pra essa parte aqui do dinheiro e percebesse que, é, não adianta nada ter dinheiro se eu não tenho aquela pessoa mais do meu lado. por conta de atitudes que eu tive. Se é no divórcio, vocês vão ver essa pessoa aqui triste. E vai tá triste não é por conta do dinheiro, é porque tá longe de vocês. Tá sofrendo. Só que parece que tá um pouquinho tarde pra reconhecer. enfim. A roda da fortuna, não falei, carta ocultada da fortuna. Então, aqui a roda girou. E ela girou a favor e tá girando, né? A favor de vocês. A favor de vocês. Aqui tá girando. Vocês podem ver números iguais aí, ó. A carta do sol, onde tô falando? Vocês vão ver realmente a justiça acontecer na vida de vocês. Seja, pessoas que de repente estão traindo vocês, vocês vão ficar sabendo porque essa pessoa tá ocultando de vocês. seja um processo na justiça onde vocês vão ver que a pessoa vai reconhecer que realmente tinha coisa errada e vai voltar. Esse caso ele vai virar positivo para vocês de alguma forma. Tá certo? Vocês vão ver alguém aqui realmente colhendo algo aqui. Tá? Aqui tem Leonina e Leonina que também precisa resgatar o poder da Imperatriz, independente de você ou uma mulher. E o que é resgatar o poder da Imperatriz? Novamente, é eu me cuidar, é eu, né, cuidar da minha beleza, é eu comprar roupas, é você cuidar de você. Ai, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro. Faça da forma que você tem condições de fazer. Mas aqui é pra você se levantar, tá? Porque aqui é como se tivesse, pode ser a energia de vocês, que tivesse de repente sentindo falta. Porque, sabe o que eu sinto aqui, minha gente? Que tem pessoas do signo de leão que tem total capacidade pra fazer a vida acontecer e ter a estabilidade financeira, a vida financeira que quer, que almeja e que deseja. Mas, por algum motivo, razão e circunstância, às vezes, sente falta de ter uma pessoa do lado. como se, tipo, pra sua vida ser uma vida gostosa de vivenciar, você precisasse ter alguém do teu lado. Então, é como se eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Ai, eu tô, agora eu consigo perceber que a minha vida tá melhorando e tal. Ah, mas eu não tenho ninguém. Ah, mas eu não tenho ninguém. assim, é que eu tô tentando segurar que, às vezes, o povo cigano vem muito forte, às vezes, né, e a minha cigana, ela é meio braba, o meu cigano também, enfim. E aí, aqui, o que é pra me dizer pra vocês aqui é o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por algum motivo, isso aqui precisa ficar claro para vocês o signo de leão. Algumas pessoas pode ser que estejam nesse processo de, às vezes, acreditar que para poder vivenciar coisas boas, estar em, a pessoa precisa ter alguém e nem é isso, né, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. se você tem condições financeiras de viajar, vá. Se você tem condições financeiras de arrumar teu cabelo, vá. Se você tem condições pra fazer qualquer coisa que você queira fazer da sua vida, faça. Não espere ter alguém pra poder fazer. E assim, se essa pessoa aqui, óbvio, é escolha, mas se essa pessoa quiser voltar na tua vida, para pra refletir sobre o que foi que ele ou ela fez lá atrás. Por que que tem gente do signo de leão que ajudou alguém aqui a se levantar e na primeira oportunidade essa pessoa, ó, deu no pé e deixou vocês aqui. Aí agora volta com o rabinho e as pernas aqui sofrendo. Um poupe, né? Ai. Enfim, essa é uma coisa assim que é cansativa, né gente? Vamos combinar? Essa gente não valoriza e aí quando, aí, ai, agora eu tô sentindo falta, ai, agora não sei o que. meu amor, vocês tem que pensar assim, eu sou, eu sou um privilégio, eu sou um privilégio, quem teve a oportunidade de entrar na minha vida e não aproveitou o problema porque eu sou um privilégio e igual a mim, ninguém, não existe. Se eu te dei a oportunidade de você me conhecer, agradeça porque eu sou um privilégio, eu fui um privilégio pra você na sua vida. Levantar aqui, ó, levantar o queixinho pra cima. Por isso que veio a energia da imperatriz com relação a vocês gastarem com vocês sim, porque aqui tá muito claro pra mim gastar com vocês até pra sair, de repente, de uma melancolia. Até pra sair disso. Entende? A roda da fortuna tá girando, a vida pede mudança. então solta aqui, ó, de novo a energia de vocês querendo brilhar. Pensa lá na frente, foca no teu futuro. Signos envolvidos aqui. Libras, gêmeos, aquário, touro, virgem, capricórnio, câncer, escorpião, peixes. Tá precisando de movimentação, tá faltando elemento fogo na jogada de vocês, tá precisando de energia de movimentação. A energia de vocês que tem aqui, tem a energia de vocês, leão, câncer. Ó, leão que eu falei que a pessoa volta, cuidado com a manipulação emocional. Touro e libra. Alguém vai tentar manipular vocês de forma, no emocional, vai tentar puxar vocês pelo emocional. tá? Então, assim, prestem atenção, não se apeguem a signos. Ok? Que mais baralho cigano? É tudo a escolha, tá, minha gente? Mas, assim, tem coisas que a gente tem que cortar mal pela raiz. Algumas coisas tem que sair realmente na nossa vida. A carta das nuvens. Se a pessoa saiu e já agiu de 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 má fé, já não tem nem que voltar. A carta da casa. A carta da cebunha. Aqui me fala de vocês vendo mudanças, tá certo? É o mês de dezembro que vocês vão começar a ver as mudanças. Vocês vão começar a ter aqui mais segurança. Inclusive, vocês vão começar a ver mudanças dentro da casa de vocês. Pra quem tem relacionamento, vocês vão começar a ver essa pessoa. Observe, observe o comportamento da pessoa que tá com você. Tá? Linguagem não verbal. Observe a pessoa que tá com você. Aqui tem uma mudança, mas ela vem devagar. Principalmente com relação aqui ao financeiro. tem uma mudança que vai trazer pra vocês uma segurança. Tá certo? A carta da casa. Aqui pode ser que vocês venham aqui adquirir um bem, um imóvel, tá? Principalmente um imóvel, tá certo? E vocês aqui se sentindo seguros, realmente. A carta de vocês, independente de homem ou mulher, porque veio a consulente, a carta da foice. Pra mim aqui são vocês dando um corte. tá? Dando um corte e vocês entrando num novo ciclo aqui de colheita, sim. Tá certo? Eita, ó. A carta do consulente, aí aqui é a pessoa que tá com vocês. Essa pessoa ficou observando vocês, porque vem a carta da raposa. Bem embaixo da... Ó, do lado da... Alguém observa alguém aqui. Fica rondando a casa de vocês. A carta dos trevos. Fica esperando uma... Ó, tô falando... Olha isso aqui. A carta da carta, a carta da aliança. Tem alguém que fica realmente rondando vocês, tá certo? Tentando se aproximar para poder novamente tentar voltar para a vida de vocês. Tá? Eu não sinto exatamente que é uma pessoa nova não, por conta da carta da raposa. É alguém que fica esperando o melhor momento para se aproximar do leonino e da leonina. Tá certo? Aqui tem alguém querendo voltar pra casa. Tá? E pode ser que essa pessoa venha aqui com a conversa de vocês podem fazer diferente. Gente, adapta o momento de vocês, tá certo? Mas aqui também tem vocês de alguma forma tendo uma oportunidade nova na vida de vocês. Chega uma solução para algo que vocês estão buscando. Aqui tem uma solução após um corte. Porque aqui tem uma oportunidade que leva vocês a tomarem uma atitude. Porque aqui, pra mim, a carta da foice ela vem muito como uma atitude nossa. De realmente cortar algo da nossa vida pra que a gente possa semear coisas novas. porque somos nós que seguramos a foice, né? Tudo bem que tem a morte também que segura a foice, né? Mas quando a morte ela vem pra ceifar já trazendo naquele outro contexto que a morte ela vem no sentido de renascer. Certo? Quando eu uso a foice para cortar algo dependendo do que é eu tô colhendo. Entende? Então pra mim aqui é realmente uma nova oportunidade que vem para vocês nesse mês de dezembro de algo que vocês estão querendo realizar na vida de vocês, tá? Mas eu também vejo vocês cortando aqui pessoas e situações da vida de vocês. E tem realmente uma pessoa que rodeia vocês principalmente a casa de vocês fica querendo saber da vida de vocês fica querendo espiar tá? Por quê? Porque a pessoa tá tentando voltar tá só esperando uma oportunidade. Aqui a pessoa tá esperando um golpe de sorte pra poder voltar aí na vida de vocês. Tá certo? Ó, a carta da Leão tá vendo? Alguém quer conversar aqui. A carta da carta com a carta da aliança me fala de boas notícias chegando mas que se refere a quê? A contratos e alianças então adapte ao momento de vocês. Tá certo? Porque pode ser uma coisa que seja boa pode ser de repente até assinatura de repente da compra de um imóvel aqui porque a gente tem a carta da cegonha do lado da carta da casa me fala de repente até de uma compra realmente de um imóvel e vocês conquistando esse imóvel e começando uma nova vida que adapta ao momento de vocês. Tá certo, minha gente? Essa leitura que eu tenho para o signo de leão mês de dezembro tá? Eu espero de alguma forma ter acrescentado e ter ajudado vocês ok? Gratidão imensa deixa o like inscrevam-se no canal leituras comigo descrição dos vídeos tá certo? E tornem-se membro minha gente e bora lá até a próxima leitura beijo boa sorte e aí e aí e aí e aí